Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Richard Duovic Tá aqui nas minhas redes sociais, me segue lá E eu faço vídeo react E o vídeo react de hoje é mais um vídeo react A pedidos que eu estou fazendo Por obrigação, tá? Por pura pressão psicológica Eu vou brincando O Renner Alvarez, um beijo Renner Ele falou assim, reage é pocket push Fresh Vou comentar em todos os seus vídeos Até você reagir E ele realmente estava comentando em todos os meus vídeos Obrigado, eu pensei e falei assim Será que eu reajo? Deixa ele comentando lá, me dando engajamento Não tô brincando, né? Como eu já falei pra vocês, gente Vou contar uma coisa aqui pra vocês Eu tiro print e posto Mas quando a pessoa tá comentando diversas vezes Ou quando muitas pessoas estão comentando Quer dizer que tipo assim Ou, dá uma atenção ali, tá? Né? Então a gente às vezes pula aí Um ou outro A fila, que tem uma fila aqui, tá bom? Tem vídeo, ó Enfim Aba Bora reager a esse Mas antes de mais nada Se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreva Deixa seu like se você gosta de vídeo Um comentário de algum vídeo que você quer que eu faça E aqui na descrição Tá rolando uma maquinha pra me ajudar A comprar um celular não Então se você puder Ajudar aqui a gata Será muito bem vindo Obrigado Bora lá começar, gente Rocketbox Fiz aquele negócio de rock Mas eu acho que são garotinhas Gosto desse teste Tem uns cabelo vermelho E a cabelo colorido Ih, elas pegaram o vírus no iPhone Tá com um filtro alaranjado, parece Eu amo o cartão, mas elas estão super na mesa estética dos steaks Não precisa decidir Gente, eu acho que as minhas faves são sempre as loiras É culpa da Jenny E o loirinho dela aqui na frente Qual que o zombie tem Lindo esse cenário O olho meio em escopado ali, né Gostei desse folhinho Gostei desse folhinho Elas estão preparadas Gente, eu achei um pouco Vibe essa Só que sem os recursos Assim, tecnológicos Ai, isso é linda Gente, eu meia sua novidade Tá vendo esses emojis Os filhos de internet Eita, eu amarei todo Vixe, eu não falei Onde eu vou dar as minhas descomparta Você vai ser doida, moça Linda Olha a maquiagem dela Eita, as Blutterfly Gente, muito ex-pa Com o negócio de Blutterfly também Ah, mas é bem que é a tendência Muitas seguem a mesma tendência As delas estão dela Achei super quente Super fofo Flash, Rocket Punch O segundo single delas Amei Eu falei que me lembrou um pouco o Expa Mas é porque também Elas seguem tendências E tá super em alta Essa pegada Tipo assim De trazer esse universo virtual Pros clipes, sabe Tanto Mexer com a tecnologia E o mundo real Tanto esses stickers Você vê também Outras trouxeram isso Se eu não me engano Twice Que fez Celebration Foi, né Foi, né Foi Enfim Então eu acho que é super tendência Amei Então elas estão em alta Estão em Eu amei elas Eu amei a loirinha Achei ela lindíssima Eu acho que, gente Eu tenho uma quedinha Pelas queis Loiras Pelas idols loiras Confesso Algum dia vocês vão me ver Bem loirinha aqui Que nem elas Eu amei Agora me diz você O cachorro de flash Do rock Deixe aqui seu comentário Deixe comentário também De algum outro vídeo Que você quer que eu faça Te convido Pra assistir mais vídeos Aqui no meu canal Não se esquece De se inscrever Deixar um like E me seguir Nas minhas redes sociais Até mais E me seguir